Fazer o amor que você me trocou e falou que era o melhor que o meu Tô ouvindo que mal começou, que agora quebrou Quem sei, agora quer de novo se aclamar Se aquecer no mundo, se acha que eu vou dizer não Eu quero ouvir, um, dois, três, quem sabe diz o quê? Se passa lá em casa, se tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem te abrar a minha cama Quebrou a cara, vem te abrar a minha cama Quebrou a cara, vem te abrar a minha cama Quebrou a cara, vem te abrar a minha cama De novo, eu disse, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Tira minha roupa, fala que me ama